Gente, teve ação também da polícia militar em outras cidades da região leste. Em Manhuaçu, por exemplo, as forças de segurança aplicam uma conduta de tolerância zero contra a bandidagem. Mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos na cidade. O dia mal havia começado e a movimentação nas ruas de Manhuaçu já era intensa. Era a polícia militar realizando mais uma operação de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na região. Só na cidade, 15 mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos. Nós temos um conhecimento já anterior dos grupos criminosos aqui da cidade, e que o bairro Santa Luzia se congrega com o grupo criminoso do bairro São Francisco de Assis. Então, essa operação tem como foco agirmos nos alvos que atuam conjuntamente nesses crimes de tráfico de drogas e nos crimes de homicídio. Os militares contaram com o apoio de cães farejadores para cumprir os mandados de busca e apreensão. Além disso, o efetivo, com cerca de 60 policiais atuantes na operação, contou com a participação dos novos soldados da Polícia Militar, que tiveram a sua primeira missão em campo. E nós contamos também com a participação dos militares que estão na escola de formação, na nossa companhia de ensino e treinamento aqui de Manhoaçu, para poder também atuar na operação e como uma forma de laboratório e aprendizado também da atividade policial. Segundo a Polícia Militar, os alvos da operação eram conhecidos da polícia por envolvimento com crimes de tráfico de drogas e também de homicídios. As ações se concentraram nos bairros São Francisco de Assis, Santa Luzia e Lajinha. Mandados também foram cumpridos em outras cinco cidades da região. Mutum, Manho Mirim, Abre Campo, Alto Caparaó e Lajinha. Essa operação está acontecendo não só aqui em Manhoaçu, mas também em Lajinha, Mutum, Abre Campo. Então, essa operação vai marcar o início, o primeiro contato deles com o serviço policial. E, durante essa operação, está sendo cumprido vários mandados de busca e apreensão em algumas residências aqui em Manhoaçu e nessas cidades também. Então, essa operação está contando aqui em Manhoaçu com cerca de 60 policiais. E a gente tem que contabilizar os resultados dessa operação, que ela iniciou na parte da manhã, mas nós já temos bastantes entorpecentes apreendidos, já temos alvos prioritários e comandados de prisão presos também, também uma arma de fogo aqui em Manhoaçu. Então, a gente está contabilizando indiligência referente a essa operação. Em algumas ruas de Manhoaçu, era possível identificar pichações com as siglas de grupos criminosos que atuam na região. A operação foi mais uma amostra de força da Polícia Militar na missão da defesa e garantia da lei e da ordem. E os militares reforçam que a comunidade é a maior parceira da polícia, podendo ajudar no trabalho diário através de denúncias anônimas. Temos ainda muitos alvos sendo verificados, outras informações que a comunidade tem nos repassado, nós estamos também verificando e por isso mesmo também pedimos que a população que tem informações faça contato conosco através do 190, o seu nome será preservado, o anonimato é preservado. Então, pode fazer para nós uma denúncia anônima e a Polícia Militar vai estar verificando todas essas informações. Daqui a nós uma denúncia anônima,